O conteúdo que eu vou mostrar agora serve basicamente para você pegar um conjunto de cartas, cartas de baralho, e colocar eles em uma tabela que você pode rolar e você pode aproveitar aí no Fowder VTT. Isso é mais usado aí no Mundo Selvagens, mas provavelmente deve ter outros sistemas que usam isso aí também. O link que eu vou deixar aí, ele tem muitos, muitos baralhos, e um baralho mais legal que o outro. Tem esse aqui, onde as cartas aí tem toda essa estilização aí. Tem esse aqui, que é o que a gente vai fazer aqui no exemplo, é bem bonita, as cartas são bem bonitas. Tem outros estilos malucos aí, para quem quiser fazer alguma campanha tematizada aí. E é isso aí. Agora eu vou mostrar aí no Fowder como que a gente faz para pegar 54 cartas e, de uma forma muito simples, transformar em uma tabela. A primeira coisa é você colocar aí o módulo que precisa para isso, né? O módulo é esse aqui, ó. Card Deck Importer. É só instalar ele aí. E pronto, você já tem o que é necessário para fazer aí esse processo. Você vai aqui em Journal, você vai ter esse botão aqui, ó. Importar Deck aqui embaixo. Você clica. Ele te abre isso daqui. Nome da pasta. Esse aqui é o nome da pasta que vai ser criado aí no Journal. Vamos colocar aí, Explore, que é o nome desse baralho. É, os arquivos. Você vai clicar aqui e ele vai te abrir um local para você colocar aí os seus arquivos. Que são as imagens que você baixar daquele site ou de qualquer outro lugar aí, né? Que você quiser. Depois que você selecionar aí os arquivos, né? Você até pôr o mouse aqui e ele coloca todos os arquivos que tiverem aí. Na pasta Data do Foundry, você vai ter que criar aí uma pastinha chamada Uploads. Você pode criar outra coisa também que você quiser. Eu já tenho criado lá essa pastinha, então, pra mim é só clicar aqui. Então, Revisão Rápida. Nome da pasta que vai ser criada aqui do lado direito, aqui nos jornais. Arquivos, que são as imagens que você pegar aí da internet ou qualquer outro baralho que você quiser montar. Esse aqui é uma pasta que você tem que criar na raiz do Foundry. Lá vai ter Foundry, Data. Dentro de Data, você cria uma pasta. Que aqui ele já colocou uma padrão aí que seria Uploads. Você pode criar essa Uploads lá. É melhor você até fazer assim, que aí você só clica e vai. Você clica em Importar. Assim que você fizer isso, ele vai realizar aí o processo de importação. Eu vou cortar esse pedaço aí pra não ser chato. Concluiu a importação. Você foi em Jordan aqui. Tá aí todos os arquivos que a gente importou. O que ele fez também? Ele foi em Compendium e, ao mesmo tempo, criou um Compendium pra gente aqui com o mesmo nome que a gente criou lá. Aqui, Explorer. Então, ele criou lá aquela pasta no Journal e ele criou o Compendium. O que faremos agora? Vamos aqui em Tabela. E aqui tem um botãozinho que o módulo adicionou também, que é Roll Table Import. Você clica. E aí você tem que colocar o Compendium Label, que é o nome da pasta que você colocou lá. Explorer. Aqui é o nome que você dá agora. Então, eu vou colocar Explorer Tabela. Então, esse Explorer tem que ser o nome aqui do Compendium, né? Que você criou. Que vai provavelmente coincidir aí com a pasta. É... deixa eu ver aqui. Bom, o nome aqui é Roll Table Name. É o nome da tabela que ele vai criar aí com todo o seu baralho. Vou dar a importar. E... Puf! Magicamente aqui temos nosso baralho aí. Pra testar, você só abre a sua tabela aí. Clica aqui em Enrolar. E aí você vê do que dá. Deve aparecer no chat aí. Rolou duas vezes. Ah, tá. Eu cliquei duas vezes. Porque como a tabela é meio grande, ele fica... Ele fica... Leva um tempinho aí pra processar. Mas tranquilo. Aí, ó. Você tem as cartinhas aí. É... Agora pra ver a aplicação aí no Mundo Selvagem, que é o local onde ele vai ser mais usado isso aí. É basicamente, né? Você chama aquela macro padrão aí de invocação de cartas. Seleciona a tabela que você acabou de criar. Coloca aí algumas cartas. Acho que seis é suficiente. Gente, tenta colocar aí um tamanho aí que já vem meio próximo do que você deseja. E manda sacar. As cartas vão aparecer aqui. Você só puxa elas pra cá. E aí você pode fazer a sua perseguição aí. Usando umas cartas bem legais. Vou colocar uma aqui. E... E... E outra. Aí ajustar o tamanho é simplesinho, né? Você segura a tecla Alt. Você vem aqui. Se você não fez de certo de primeira, né? Melhor você já acertar, porque aí já vem tudo certo. É... Já faz direitinho aí. Ah... Ó. O tamanho das cartas não ficou perfeito. Mas é só seguir a dica aí de... Ver o tamanho certo antes pra você importar. Mas... Dá pra entender aí como é que você vai poder aí... Fazer a sua... A sua perseguição... De uma forma quase perfeita. E aí a gente coloca essa nave aqui. Essa nave aqui. E a gente pode fazer a nossa perseguição aí. Usando umas cartas super bacanas. Se vocês entrarem nesse link aí com as imagens de baralho... Vocês vão ficar impressionados. Tem muito baralho bonito. É... Bom, até a próxima aí. A gente... A gente se vê aí.